No passado sábado à noite, 4 de março, o auditório do Centro Multimeios de Espinho foi palco do espetáculo comemorativo dos 60 anos de carreira, do cantor espinhense José Raul. Esta festa musical contou com a participação de artistas portugueses bem conhecidos do público, espinhense e do público em geral. Os primeiros a subir ao palco foi a banda Remédio Santo, seguiu-se Irene Vieira, Costinha, Maria do Sameiro, Nelo Silva. Terminando a noite musical com José Raul. A plateia, bem animada e participativa, contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, com a Vereadora Leonor Ledo da Fonseca e com os Presidentes da Junta de Freguesia de Anta e Betim, Silvaldi Paramos, Nuno Almeida, José Teixeira e Manuel Dias, respectivamente. Foi uma noite muito agradável que durou para lá da manhã noite, onde José Raul demonstrou que mesmo aos 81 anos ainda canta e cantará. Obrigado! Obrigado! Obrigado.